Olá, noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. Paloma será vítima das armações de Diogo nos próximos capítulos da novela Bom Sucesso. E inimigo de Alberto coloca em ação o plano de vingança contra o dono da Prado Monteiro. Tudo começará após Diogo forjar um assalto na mansão e culpar Paloma. Os bandidos contratados por Diogo vão, inclusive, fazer um vídeo em que afirmam que Paloma é cúmplice deles. Como Alberto não vai acreditar que a funcionária esteja envolvida com os bandidos, o advogado chantagera ao sogro para demiti-la. Após isso, Eric, que tem ódio mortal de Alberto, o fará uma visita. Ele falará sobre os seus planos. O vilão se lembrará de quando Alberto se apaixonou por Cecília, que na época era sua noiva. O pai de Marcos reconhecerá que errou. E pedirá desculpas pela forma como agiu. Eric deixará claro que o motivo da sua raiva é por Alberto não ter publicado e ainda ter sumido com a única cópia do livro que escreveu. Alberto pedirá perdão. Isso não é o suficiente para mim, falará o vilão. Eric, a Cecília já se foi. Minha editora está cheia de dívidas e eu estou à beira da morte. Se a sua ideia era se vingar de mim, o tempo já cuidou disso. O que mais você quer? Falará o pai de Nana. Quero fazer você sofrer como eu sofri, responderá o comparsa de Diogo. Vingativo, Eric dirá que Paloma agora vai trabalhar com ele, já que foi demitida e Alberto se entristece. E para completar, ele revelará que comprou as dívidas da editora e que em breve assumirá o controle do negócio. Nervoso com o que acaba de escutar, Alberto chama Diogo e o genro confirma tudo. Eric dirá que vai demolir o prédio e construir um shopping no lugar. Primeiro eu vou te humilhar publicamente. E depois vou cuspir no seu caixão, Alberto Prado Monteiro finalizará Eric antes de sair dando gargalhadas. Para saber o que vem por aí nos próximos capítulos, clique no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E aí